Salve, salve, meus manos! Seguinte, mano, eu tô aqui a 1h42 da manhã porque eu acabei de ver que aconteceu uma atualização do World Soccer Champions e, mano, eu já atualizei, tá? Eu segurei a ansiedade e dei uma olhadinha antes de fazer esse vídeo. Então, eu peço desculpa aí pela hora, se eu estiver falando muito baixo e tal, mas é porque realmente tá tarde. E peço, por favor, mano, pô, eu tô fazendo esse vídeo às 2h da manhã praticamente pra você poder assistir esse vídeo já no primeiro horário e ficar sabendo assim que acordar. Então, vale o seu like. Vamos botar uma meta aqui de 700 likes? É difícil, mas eu sei que vocês conseguem. E caso você seja novo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou dono do canal DoubleDoo e eu sempre trago as atualizações do World Soccer Champions assim que elas saem e de todos os outros jogos que eu abordo aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, infelizmente, já vou te dar uma notícia ruim, que é infelizmente, essa atualização não é a atualização de troca de número de uniforme. Porque essa atualização que foi anunciada, mas estranhamente eles não trouxeram isso nessa atualização e as estranhidades, as estranhezas não param por aí. Estranhidade é ótimo, eu inventei uma palavra. Mano, várias coisas bizarras aconteceram nessa atualização, mas antes eu quero deixar claro que essa minha versão é uma versão beta. Ou seja, essa atualização não saiu pra todo mundo e a versão beta justamente serve pra isso. pra testar o jogo pra ver se tá tendo bug e caso esteja tendo bug que é a situação dessa versão eles vão corrigir e antes de sair pra todo mundo aí sim vai sair uma versão limpinha eu tenho certeza disso. Double, quando é que sai pra todo mundo? Não sei, não tenho ideia, tá bom? E outra coisa Double, como é que vira beta? Infelizmente, não tem como virar beta hoje é um programa fechado. Fechou? Isso aí são as dúvidas que tiraram. Vamos lá pro que atualizou nessa versão. Brasil, Argentina e Estados Unidos atualizados para a temporada 2023. Double, atualizou o elenco? Não. O que atualizou foram os times de cada divisão. Ou seja, Grêmio está na Série A Cruzeiro está na Série A Os times em cada divisão foram atualizados no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos, beleza? Os elencos não, tá? Muitas novas jogadas na partida, em partidas ou seja, parece que está tendo novas animações é isso que me leva a entender. Isso aqui eu não vou poder certificar agora nesse vídeo porque isso a gente só vai ver conforme a gente vai jogando e as animações forem aparecendo. Então, legal. Teve novas animações. Muito legal. Espero que seja diferente, né? Espero que tenha cabeçada, cruzamento, mas enfim, isso aí a gente só vai conseguir ver jogando e com certeza eu vou trazer uma live aqui experimentando essa atualização. Então, se inscreve aí pra ver. 3 mil novos kits e faces atualizadas, tá bom? E vários bugs corrigidos. Cara, esses vários bugs corrigidos pode até ter corrigido algum, mas trouxe vários novos. E lembrando que essa atualização é uma beta, uma versão beta e portanto é normal que tenha bugs, beleza? Eu consegui ver 3 bugs, 3 bugs, tá? E eu vou mostrar pra vocês todos esses novos bugs. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é fechar o jogo e abrir de novo pra vocês verem o primeiro bug, tá bom? Vou apertar em jogar aqui, tá? E o primeiro bug que eu enfrentei aqui nesse jogo pode ser que seja um problema só do meu celular é isso aqui, ó. Quando eu aperto jogar você viu o que aconteceu? O jogo crash e fecha. Vamos de novo? Cliquei aqui cliquei em jogar fechou. Mas eu descobri na cagada na sorte que tem como a gente corrigir isso aqui. Corrigir não ou pelo menos contornar. Se você é beta e tá enfrentando isso sabe o que você faz? Vem em prática aperta pênalti ou treino livre sai volta aqui e aperta em jogar aqui e vai. Tá? Um bug que aconteceu se liga esse é um bug mas é um bug bizarro se liga tô aqui no Flamengo tá? Lembrando ano 1 eu estou no Flamengo ano 1 semana 1 ou seja eu não mexi no mercado de transferências tá? Olha que bizarro isso aqui deixa eu te mostrar aqui curioso Cristiano Ronaldo né? o Cristiano tá no Borussia Dortmund do nada e lembrando estou no Flamengo ano 1 semana 1 então não tem como eu ter ido pro Borussia Dortmund e contratado e voltado não tem como ah e uma coisa que eu notei é isso aqui ó o ano de 2023 tá aparecendo aqui coisa que não acontecia antes então agora tem essas parênteses tá bom? Então primeiro bug só que engraçado que só aconteceu nesse save porque eu iniciei outro save com o operário e ó nesse save aqui o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo tá no United Cristiano Ronaldo no United lembrando que isso aqui foi uma atualização de times do Brasil da Argentina e dos Estados Unidos nas divisões certas não foi uma atualização de elenco e outro erro que teve também molecada foi esse aqui ó eu perdi todos os meus saves tá? eu perdi todos os meus saves se liga quando ó quando eu tento baixar o bagulho aqui ele não baixa então eu perdi os meus saves infelizmente né? mas então galera mas lembrando que é na versão beta agora vamos lá em outra eu vou mostrar pra vocês o que atualizou de fato que foi o os times brasileirão vamos lá vamos lá pra série 1 a gente consegue ver que agora por exemplo o Cruzeiro e o Grêmio estão na série A tá? então o que foi corrigido foram os times quanto aos elencos infelizmente por exemplo ó vocês podem ver o Gerson que tá no Flamengo o Coringa ele ainda não não aparece ó ele simplesmente não aparece no jogo por quê? porque ele anunciou que saiu do Olimpíaco de Marseille e ele não tá aparecendo no Flamengo ainda tá bom? você pode ver ó não aparece o Gerson no Flamengo então os elencos não foram atualizados o que atualizou foi os times em quais divisão ele estão inclusive ó nesse save aqui eu tenho o Flamengo fica vendo ó o Diego Ribas tá no Flamengo ainda o quem mais? o goleiro Diego Alves também tá no Flamengo então assim não atualizou beleza? é isso quero saber de vocês o que vocês acharam mostrei pra vocês os bugs eu acredito que os bugs vão ser corrigidos antes de sair pra todo mundo e é isso mano não esquece de deixar seu like aí se inscrever caso seja novo e comentem o que vocês acharam mano eu achei bizarro tá muito bugado eu acredito que vai ter outra atualização antes de sair pra todo mundo justamente pra corrigir isso aqui tudo tá? vou deixar um card aqui no final que explica pra vocês é um vídeo que explica pra vocês como é que funciona o sistema de atualização do jogo e quando mais ou menos eu acredito que vai chegar pra vocês assiste esse vídeo que você vai entender beleza? espero que vocês tenham gostado tamo junto valeu falou que vocês tenham gostado